Olá, galerinha linda! Sejam bem-vindos! Voltamos aqui para a nossa aula, retomando agora com a aula de linguagem. E aí, tá animada? Tá animado para começar mais um momento de aprendizagem? Então, vamos lá, que eu já vou mostrar qual é o assunto que a gente vai abordar hoje. Vou mostrar aqui a apresentação para vocês, que na aula de hoje de linguagem, a gente vai falar sobre artes pela cidade guia turístico. Então, com essa aula de hoje, você vai aprender a reconhecer a função social dos textos presentes no cotidiano. Também vai aprender a apreciar e contemplar artes, diferentes manifestações artísticas, além de reconhecer a correspondência dos fonemas, né, dos sons expressos pelos fonemas com sua representação escrita, tá bom? Tudo isso durante essa aula. Então, criançada, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de texto, que é o guia turístico. Antes de falar um pouco sobre a estrutura de um guia turístico, a gente vai mostrar para vocês algumas artes que estão espalhadas pela cidade de Feira de Santana. Mas deixa eu falar para vocês. o turismo, ele é muito importante para a nossa região, para o país e aqui para a nossa região, para o nosso município, porque ele gera renda, ele movimenta a economia da nossa cidade, gerando renda e trabalho para diferentes setores. tanto para as grandes empresas, como os donos de hotelarias, de rede de transporte, como para as pessoas ali que trabalham trabalham com feirantes, né, vendendo balas nas ruas, vendendo água, por exemplo. Todas essas pessoas acabam sendo beneficiadas pelo turismo. como é que isso ocorre? O turismo, né, as pessoas acabam fazendo turismo, indo viajando para conhecer outros lugares, conhecer pontos turísticos de uma cidade, observando ali, indo atrás de belezas naturais, de riquezas históricas, né, de lugares que contam uma história, que tem uma riqueza cultural, e aí, elas se utilizam de guias turísticos. Agora, eu vou mostrar, entrar aqui nessa parte, em que eu vou mostrar para vocês algumas artes que estão espalhadas por Feira de Santana, né, o nosso município, e que a gente pode dizer que são belezas da nossa cidade, que podem ser também chamadas de pontos turísticos, podem ser apreciadas pelos turistas que vêm conhecer Feira de Santana. Então, a gente vai ver aí, essa arte, né, que é uma escultura feita pelo arquiteto Ferencio Luiz Humberto de Carvalho. O nome dela, ela está situada lá na na Avenida Maria Quitéria. A gente também vai ver essa outra, que representa aí o tropeiro, que representa um personagem histórico, cultural, aqui do nosso município, que é o tropeiro, né, pessoas que há muito tempo ainda no período de de formação da cidade vinham visitar, vinham vinham visitar a cidade, passavam pela cidade ali, né, com as trocas. A gente também vai ver essa escultura, que é muito conhecida, que é a escultura Caminhos de Feira de Santana, que foi feita pelo artista plástico Juraci Dória, né, um feirense. Essa, essa escultura já virou referência, cartão postal aqui de Feira de Santana, pela representatividade. A gente também vai ver essa outra escultura, que o nome é Caminhoneiro. Foi feita pelo artista plástico Gilmário. Tem outras artes que estão espalhadas aí pela nossa cidade, como esse painel da cultura do Nordeste, foi feita pelo Lênio Braga, e está lá na rodoviária do município. Você consegue observar lá nas paredes internas do, da rodoviária aqui do município. Com diversas imagens, olha, com imagens, representando aí imagens folclóricas, mostrando aí a cultura do Nordeste. Também vemos a escultura Liberdade de uma poetisa, que foi feita pelo artista Gilmário, também feirinha. E essa outra figura, né, característica aqui da região, que é a escultura do vaqueiro, né, representando aí a cultura de Feira de Santana. Agora, criançada, que a gente já viu o nome de algumas dessas, dessas, artes que estão espalhadas por Feira de Santana, a gente vai fazer uma lista com esses nomes. E eu vou pedir para que você escreva o nome da arte e faça um desenho para representar ela. Pega aí o seu caderno, pega o lápis, e a gente vai fazer essa lista agora. Tá bom? Combinado? Eu vou fazer aqui a lista junto com vocês dos nomes. Você vai escrever, mas aí na sua casa você também vai desenhar. Então, a primeira arte que a gente vai colocar aí o nome vai ser essa aqui, ó, vaqueiro. Ó, vaqueiro. também coloque aí caminhos de Feira de Santana. É um nome de uma escultura e esse nome ele vai estar escrito em uma frase, né? Então, são algumas palavras que informam, né? que dão sentido. Observem que é Caminhos de Feira de Santana. Lembrando que na estrutura de uma lista a gente vai escrever cada nome em uma linha para ficar bem organizado, um embaixo do outro. Tá bom? Liberdade de uma poetisa. Caminhoneiro. Painel Cultura do Nordeste. Tropeiro. e Maria Quinteiro. Se foi rápido e você não conseguiu acompanhar, você pode pausar a aula e ir acompanhando a escrita devagar. Certo? Agora, criançada, eu quero mostrar para vocês um guia turístico. Com alguns pontos turísticos que tem aqui na nossa cidade. Tá bom? Como eu falei para vocês, os pontos turísticos, eles são buscados pelos turistas pela sua representatividade histórica, cultural e também alguns por belezas naturais ou artificiais. Aqui no nosso município tem alguns pontos turísticos que são de importância histórica e cultural. Vou mostrar aqui para vocês nesse guia turístico digital. Olha, vejam que um guia turístico digital, ele vai trazer informações sobre o lugar, né, que no caso é Feira de Santana, é o município Feira de Santana. Então, ele chama aqui, ó, pontos turísticos em Feira de Santana, perfeitos para visitar. Tem uma mensagem aí, já chamando, já exclamando, e em seguida, ele vem apresentando imagens, ó, imagens da cidade, como chegar na cidade, e vai mostrando os lugares que são pontos turísticos. Então, traz o nome do lugar, uma imagem para ilustrar e as informações sobre aquele lugar, contando ali a história, as características culturais, olha, alguns dos pontos turísticos. turísticos. Então, é assim que está formado um guia turístico. Esse que eu estou mostrando para vocês é um guia turístico digital, tá? E aqui eu vou ler um pouco ele com você. Diz assim, pontos turísticos em Feira de Santana, perfeitos para visitar. Feira de Santana é uma cidade no interior da Bahia e é chamada de Feira pelos índios. Se engana quem acha que Feira é uma cidade pequena, só por Feira do Interior. Na verdade, ela é a segunda cidade mais populosa da Bahia. Além disso, a cidade é um relevante ponto turístico, com muitas atrações como monumentos e feiras interessantes. Ademais, o local também mundialmente conhecido pelos seus famosos eventos, como o Carnaval Fora de Época, chamado de Micareta de Feira e as comemorações especiais do Natal. Então, vejam que aqui logo no início traz uma visão geral sobre o município para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa acessar esse guia turístico e já ter algumas informações sobre o município. E aí traz como chegar em Feira de Santana. Aí vem dizendo a localização por ser a segunda maior cidade e ter um grande fluxo turístico, Feira de Santana tem o seu próprio aeroporto, o aeroporto do governador João Duval Carneiro. Para chegar ao aeroporto é necessário pegar o anel rodoviário no trecho Leste e Norte, ligado pela avenida Antônio Sérgio Carneiro. E aí observem, crianças, que no guia turístico a gente também vai encontrar essas informações de acesso tanto acesso pela rodoviária quanto informações se na cidade tem aeroporto, se não tem. E em seguida essas informações aqui sobre os punhos. Observem que aqui eles elencaram alguns punhos como a Igreja Senhor dos Passos, o Museu Regional de Arte, o Mercado Municipal, o Observatório Astronômico Antares, a Catedral Metropolitana de Santana. Olha! Então, esse aí foi o guia turístico digital mostrando os pontos turísticos de Feira de Santana. Você pode continuar fazendo a leitura desse material aí em casa junto com seus familiares. então, crianças, vocês podem perceber que um guia turístico ele possui imagens dos locais como a gente viu nesse exemplo que eu mostrei e também texto com informações que orientam o turista a se localizar na cidade. É importante, criançada, que vocês saibam que o guia turístico ele é um suporte um tipo de texto que ele pode ser apresentado num folheto num livro ou até num formato de revista trazendo ali diversas informações sobre o lugar, sobre uma cidade. e aí eu preciso fazer com vocês uma diferenciação que a gente vai ter o guia turístico que é esse texto e vai ter também um guia de turismo que o guia de turismo já é um profissional é uma pessoa um profissional que vai ali acompanhar o turista pela cidade fazendo explicações sobre o lugar fazendo ali o acompanhamento das das visitas do turista por cada local. Então, guia turístico vai ser o texto que você vai encontrar aí em folhetos em livros em uma revistinha mais curta e o guia de turismo vai ser esse profissional que vai orientar o turista. Então, o guia turístico você pode encontrar ele digital como eu mostrei para vocês ali no exemplo e impresso em folhetos em livros como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Sempre carregado de muitas imagens para ilustrar o local para chamar a atenção do turista e também com textos com informações detalhando esse lugar destacando as belezas as riquezas culturais do lugar. Agora que você já sabe como é um guia turístico eu vou pedir para você fazer aí na sua casa um guia turístico um guia turístico impresso então você vai fazer alguns desenhos ou pode utilizar recortes também de jornais de revistas ou fotos para que você faça o desenho de um lugar de um ponto turístico da nossa cidade como esses que eu fui mostrando para vocês aqui durante a aula e aí você vai fazer o desenho desse lugar vai escrever o nome do lugar e você também tem a opção de fazer esse guia turístico no formato digital onde você pode pegar algumas fotos do lugar você pode procurar em sites na internet pegar a foto do lugar e pode gravar um áudio por exemplo dizendo ali o que você conhece daquele lugar convidando ali o turista para conhecer aquele lugar tá bom? não esqueça de fazer registros e compartilhar com a prova da sua turma para ela saber que você está acompanhando todas as atividades que estão sendo apresentadas aqui no percurso pedagógico tá bom? então criançada vamos retomar agora o que foi que a gente trabalhou nessa aula de hoje então a gente viu que o turismo ele é muito importante para movimentar a economia do município gerando renda para diferentes profissionais tanto para os grandes empresários os donos de hotéis das redes de transportes quanto para os vendedores ambulantes para os feirantes e aí a gente viu exemplos de pontos turísticos da nossa cidade que são monumentos históricos que trazem representações da nossa cultura como ali a escultura do vaqueiro a escultura do tropeiro a escultura caminhos de feira foram exemplos de artes que estão espalhadas aqui pelo nosso município e a gente pode apreciar durante a aula a gente também viu a estrutura de um guia turístico vimos que ele traz ali imagens sobre os pontos turísticos com informações sobre o lugar destacando ali a beleza natural ou a riqueza cultural a riqueza histórica daquele lugar e também trazendo informações para orientar o turista como a localização o que tem naquele ponto turístico e ele pode ser encontrado impresso ou digital tá então foram algumas das coisas foram algumas das coisas que nós trabalhamos durante essa aula espero que você tenha conseguido acompanhar e aprender aqui comigo agora a gente vai ó se despedir e a gente se vê daqui a pouco em outra aula beijo grande pra vocês tchau tchau